Boa tarde, boa tarde senhoras e senhores, Domingão aqui e hoje eu vou gravar o videozinho das primeiras impressões e análise técnica. Análise técnica, não tô aqui pra chorar porque a classe era pra ser anão e não é anão, mas eu tô aqui pra analisar se a classe vai ser roubada ou não. E potencialmente eu acredito que a Scholar seja a classe mais roubada que eu já vi lançando nesse jogo. Eu já vi muita classe roubada sendo lançada nesse jogo, eu tava lá quando eles lançaram o Seijisuke, eu tava lá quando eles lançaram a Corsaria, a própria Drakane não foi há tanto tempo atrás, a nova Awakening no lançamento também era absurda, mas a Scholar, a Erudita, tá bem forte, tá bem forte, não tem como negar. Não tá forte pelos mesmos motivos que a Drakane estava, mas dá pra dizer que ela tá bem forte. Vamos começar pelo básico, passivas e buffs, a Scholar, a Erudita, é uma classe de DR, claramente DR, não, não faz evasão com ela, não, não adianta você fazer uma build secreta escondida de evasão, não vai funcionar. Ela tem uma DR base quase tão boa quanto a do Berserker, o Berserker é 37 e ela tem 35, então é só 2 a menos que o Berserker. Ela tem uma passiva de 20 de DR e 10% de precisão e ela tem uma passiva de 20 de AP, ou seja, ela tem a defesa do Berserker com o AP base do Seij. O HP dela não é tão alto quanto o do Berserker, pra ser mais específico ela tem 1500 de HP a menos do que o Berserker e o Suki, o que ainda faz ela ter um HP acima da média do BDO, mas não é tão alto quanto o do Berserker, só o Berserker tem o HP que ele tem. E como uma boa classe de DR, ela tem um self-boof de DR. Ela tem duas skills, uma delas é o pra frente F, que é a skill de movimentação, 20 de DR. A outra mais que o parada, não é essa. A outra mais que o parada, é o pra trás E, também da 20 de DR. O que é o mais interessante da passiva da Scholar, entretanto, é essa passiva aqui, a antigravidade. Pra começar, ela não toma dano de queda. Eu gravei uns clipzinhos ali, eu me jogando de cima do castelinho, de cima do penhasco. Quando ela vai cair, ela dá uma animaçãozinha que é tipo um double jump, ela dá um jumpzinho no final que ela não toma dano de queda. Quando ela usa algumas skills, ela vai bufar aquele buff que vocês viram ali, e ela aumenta a altura do pulo dela. O que por si só já é bem interessante, já que esse aumento da altura do pulo comba com todas as skills de engage da Scholar. E uma das passivas mais interessantes e esquisitas é essa aqui também, na mesma passiva da antigravidade. Quando você acerta alguma dessas skills que ela usa, tipo Shift-Q, ela vai ganhar essa passiva que dá dano que ignora a defesa. Essa passiva é o mesmo status que já existe no Elixir da Morte, porém a primeira vez que eu vejo uma classe sendo criada com uma passiva desse status esquisito aí, provavelmente vai ser uma classe muito boa pra bater em classes mais tanques, vai ter tipo uma penetraçãozinha a mais, por assim dizer. Não que 5 seja muita coisa, mas é interessante ainda assim. Bem padrão, ela também tem um self-buff de AP, ela tem no E, e ela também tem um self-buff de Attack Speed, no pra frente E. Então, basicamente o pré-engage dela seria alguma coisa do tipo E pra bufar AP, pra frente E bufar Speed, pra frente F pra bufar ADR. Seria o pré-engage dela, todos os self-buffes que ela pode usar antes do engage. Ela não tem nenhum self-buff de crítico, a não ser que ela era os addons. Mas aí já é outra coisa. E pra ser sincera, ela não precisa muito, já que as principais skills dela já tem 100% de crítico. Falando de combos e fluidez, eu tenho que dizer, essa é a classe mais bem feita da história do BDO no quesito fluidez. Diferente das outras, todas as outras classes do BDO que você tem que ficar suapando entre pré-awakening e awakening, e por mais que algumas tenham essa transição um pouco mais fluida do que outras, a pré-awakening e a awakening da Scholar, elas se completam de uma forma bem gostosinha. Não tem nenhum botão que sobrepõe as duas. Por exemplo, o Shift esquerdo é só da awakening. E o pra trás esquerdo é só da pré. Você nunca vai... É a sensação que tem é que você tá jogando com uma classe de sucessão. Você nunca vai sentir a necessidade de ficar suapando com o C. Você ainda pode usar o C porque o pra frente C é uma skill de movimentação, e o pra trás C é uma skill de dano. Mas você não tem essa necessidade de ficar olhando, ah, agora eu tô com esses dois martelinhos, eu vou usar a skill tal, depois eu vou suapar pro martelão pra usar a skill tal. Não, a classe é 100% fluida. E ela é uma delicinha de jogar. Tudo nela flui que é uma beleza. É claro, as skills tem uma animação bem pesada, mas flui muito bem entre si. E ela tem vários canceizinhos e truquezinhos degais que dá pra usar no kit dela. Eu não fiquei muito testando o combo, porque acho que vai ser melhor testar isso aí no servidor normal. Aqui no Labs tem algumas coisas esquisitas de ataque speed, e tudo mais. Mas como ela é uma classe que tem skill muito pesada, o combo dela é bem parecido, por exemplo, com o da guardia. Tipo, o shift direito dela é quase parecido com o shift direito da guardia. O shift esquerdo dela também lembra muito da guardia. Acredito que o ponto mais roubado dessa classe nova seja a movimentação. Eu vou mostrar pra vocês cada um dos iframes e movimentações que ela tem. Pra começar, o shift pro lado dela é um iframe pro lado bem clássico. Lembra bastante o do rachaxim, porém é bem clássico, quase todas as classes do BDO tem alguma coisa parecida com isso. O que já começa a ficar roubado é o shift pra trás dela, que tem duas formas, dois fluxos. Primeiro ela dá um dashzinho pra trás em iframe, e depois ela dá essa voada, que alterna entre iframe e superarmadura com animação. O que é roubado dessa skill, se vocês notarem, ela é bem parecida com a fênix da guardia. É uma skill que ela dá um iframezão e voa pra longe. Talvez com um alcance um pouco menor que a fênix da guardia. Só que se você olhar o tempo de recarga dessa skill, é de 5 segundos. Ou seja, você vai conseguir voar com esse boneco aqui toda hora. Só fazer uma rotaçãozinha aqui de movimentação básica, e já voltou o cooldown, você já pode voar pra longe de novo. Porém, esses não são os únicos iframes dela. E aqui o negócio começa a ficar um pouco esquisito. Quando copiou o dever de casa do amiguinho, pra quem conhece a Megu, que ela pode se teleportar no clone, a Scholar consegue colocar essa bolinha aqui quando ela coloca o Q dela. Essa bolinha aqui é o Q dela. E se ela apertar o Q de novo, ela volta pra bolinha igual o clone da Megu. Apesar da movimentação sair em iframe, isso aqui ainda tem um gap no final. Como vocês podem ver, ela volta desprotegida aqui. Mas, tem ainda um truquezinho a mais que você pode usar com isso aqui. Quando você coloca o Q dela, e você volta e segura o botão esquerdo, ela dá mais uma voada, que é separada do shift pra trás. E essa voada também. Iframe alternando com superarmadura. Possivelmente a principal skill de engage da Scholar vai ser o shift Q dela, que também tem um cooldown bem baixo. E que ela vai dar um pulão em iframe caindo em superarmor. 8 segundos de tempo de recarga. É um pulão enorme. escala com a altura de pulo que o teu personagem tem bufado. Então, se eu usar uma skill que bufa altura de pulo, tipo, pra frente F, e depois soltar o shift Q, ele vai pular altão. Além disso, a Scholar também tem o pra frente F, o pra frente direito, que são duas movimentações em superarmor. Um pouco mais padrões ali, um dashzinho aqui, um dashzinho ali. Só pra meio que entrar no filler do negócio. Agora, o que vocês viram no trailer e provavelmente se impressionaram foi aquela skill que ela vira uma bolinha e sai flutuando. Essa skill você tem que colocar na barra, ela não tem comando, tem que colocar ela na barra. Ela tem uma animaçãozinha inicial de castar em superarmor bem rapidinha. Ela vira uma bolinha e consegue sair andando. E essa bolinha, ela consegue passar por cima do terreno. Apesar, tipo assim, ela mantém a altura dela, só que se ela passar por cima do terreno, ela eleva a altura dela. E o que eu quero dizer com isso, tá vendo onde eu tô aqui? Em cima do pilarzinho? Presta atenção, eu vou virar a bolinha. Ela sobe no terreno. Então, eu consigo vir até aqui pra cima. Pode ver que gasta muita estamina pra andar com essa skill, mas é bem forte essa movimentação dela. Principalmente caso você queira dar engage num terreno muito estranho, tipo, tem uma guild inteira aqui. Eu já vi cenários disso acontecer. Da galera colocar uma guild inteira pra defender o lugar em cima de um poste desse. Então, a Scholar consegue chegar nesses lugares com essa skill, que é o Graft Press. Inclusive, como eu falei nas passivas, ela não toma dano de queda. Então, você pode usar ela de uma altura muito alta, flutuar, e se tem uma guild inteira lá embaixo, bau, cai em cima deles. Aqui agora, a skill mais roubada da Scholar. A skill que vai fazer todo mundo chorar. A skill que merece ser nerfada, pra ser bem sincero, apesar de eu nem ter visto a classe ainda, é o espaço. Deixa eu explicar pra vocês o que o espaço da Erudita faz. Resumindo, você consegue usar o espaço como fluxo de qualquer skill dela. Qualquer skill? Você dá um ataque básico e dá espaço? Ela usa. Você jogar o martelinho range de 10 passos? Ela usa. Se você fizer qualquer movimentação e 10 passos, ela usa essa skill. O que é roubado dessa skill? Pra começar, ela dá um pulo em iframe, depois ela cai em super armor causando derrubada, ou seja, uma derrubada protegida. Praticamente, considerando o timing da skill, praticamente dá pra dizer que é uma derrubada em iframe. É claro, não é tecnicamente uma derrubada em iframe, porque ela tem um micro segundo ali de super armor na derrubada, mas... Cara, pra fins práticos, assim, no meio da guerra você tá rotacionando aqui, isso aqui é uma derrubada em iframe, mano, não tem como dizer que não é. Ainda mais se você cancelar ela depois com o shift pro lado ou com o shift pra trás. E o que é tão roubado dela é que você consegue cancelar qualquer skill em qualquer momento da animação usando ela. E eu tava testando, por exemplo, se eu der o shift-c dela, que é a skill da Beyblade, ela tem uma animação travada, eu não consigo dar iframe pra sair dela, tenho que esperar a animação acabar, ou seja, seria um ponto fraco pra poder gravar ela. Mas não, porque ela tem o espaço, então eu posso dar o shift-c, tá no comecinho da animação, tem espaço. Tem um iframe com derrubada, ou seja, eu consigo desviar do grab e ainda punir o cara instantaneamente. A mesma coisa, o shift-f, que é uma skill de guarda frontal, que é com uma animação meio travada, e normalmente ela não consegue sair dela com os outros iframes, ela pode cancelar o shift-f com espaço. E é claro, as skills de engage dela, então se eu quiser dar o engage, eu tô, a guild dos caras tá aqui, eu tô aqui, eu posso dar um shift-q e no meio do shift-q virar no espaço. E como ela não vai nem tomar animação de queda, eu caio dando uma derrubada. Já transicionando pra parte das skills de controle, além do espaço que eu acabei de falar, que é a skill mais roubada de todas, que é uma derrubada em iframe, ela tem outras duas skills de controle. Uma delas, é claro, vai ser o grab, o shift-ia dela. É um grab que ela dá um dash na direção do inimigo, não é um grab ranged, mas ela dá um dashzinho bem rápido na direção do inimigo. Então, é quase como se fosse ranged. E esse grab, apesar de ter uma animação bem longa, ele dá a derrubada. Detalhe, se você errar esse grab, ele vai ter uma animação não tão longa. Tipo, ela joga um negocinho ali e já consegue cancelar com iframe. Mas ainda assim, como todo grab, é desprotegido se você errar. E o terceiro controle protegido que a Scholar tem é a skill bomb, que ela pode escolher entre cinco bons que ela tem aqui. Pelo que eu andei vendo, as duas melhores, ou é a Beyblade, o shift-C, que é o Hummer Spin, é a que eu estou usando aqui. Ela dá essa girada, e no último hit da girada, ela dá a derrubada. Se você tiver com a bomb, se tiver sem a bomb, ela não dá essa derrubada. Eu prefiro essa skill porque eu vejo ela com mais potencial para fazer play de engage em PvP em grupo, PvP massivo, tipo, engaja com espaço, dá uma rotaçãozinha aqui, shift-C, e derruba de novo. Porém, a outra bom que pode ser viável dependendo do teu estilo do jogo é no shift esquerdo, que é uma skill de guarda frontal que ela também tem dois hits, e a derrubada entra no segundo hit. O que é interessante dessa skill é que essa é a principal skill de debuffar defesa do inimigo, e ela tem um dano bem alto, encaixa muito bem na maior parte dos combos. Então, provavelmente, essa bomb aqui vai ser melhor para x1, porque você vai querer dar derrubada com isso aqui no x1. As outras bons eu não testei muito, mas todas elas são imobilização e são em skills não muito boas. A melhorzinha que seria no shift-Q, mas ainda é uma imobilização e que pega numa área bem pequena, então eu não usaria esse shift-Q aqui, apesar de ser uma opção viável. Em questão de dano, eu não achei nenhuma skill absurda em questão de dano, não achei nenhuma skill a Ladra Kanesuki que lançou com skill com 22 mil por cento de dano PVP. A maior parte das skills da Scholar estão entre os 8, 10 mil de dano no PVP ali, considerando os multiplicadores atuais. É claro, isso acaba ficando mais forte quando você leva em conta a passiva de 20 de poder de ataque que ela tem, a passiva de ignorar defesa e é claro, todos os self-buffes que ela tem. Então, eu acredito que o dano dela ainda vai ser bem alto, principalmente por conta dessas passivas, não necessariamente do multiplicador. Como eu falei, é uma classe que tem a defesa do Berserker com o dano do Sage, então pode esperar um daninho bem cabuloso dela. Pelo que eu andei vendo nos testes, a skill com maior dano dela provavelmente é o Shift de direito full carregado, só que o Shift de direito demora muito para carregar, tipo, você vai basicamente gastar todo o tempo de uma derrubada e olha lá para conseguir carregar um Shift direito na força máxima, a não ser, é claro, que algum Berserker der o grab em você, aí você tem todo o tempo do mundo para carregar isso aqui e dar um Shift direitozão. Porém, no geral, as skills, principalmente as da Awakening ali, que ela usa os dois martelões que são bem fortes, o Shift esquerdo aparentemente dá muito dano quando você acerta os dois hits, o Shift F dela é uma skill que dá muito dano e que tem Down Smash, ela é uma skill de dois hits também e o Shift C, a Beyblade zona dela, aparentemente também uma skill que dá muito dano e tem um debuffzão de slow. Um potencial ponto fraco é que ela não tem nenhum self-buff de precisão, ela tem debuff de evasão no espaço, mas ela não tem nenhum self-buff de precisão. é claro, isso é compensado pelo fato de que ela já tem uma passiva de precisão, 10%, e quase todas as skills dela tem uma precisão base alta, geralmente na casa dos 15%, mas por exemplo, ainda é bem menos precisão que um Berserker, mas também, querer comparar com o Berserker chega a ser quase injusto, mas estaria na casa de uma precisão normal ali, porém sem a possibilidade de buffar um self-buff que dê algo a mais para ela. falando em questão de sustain, a maior parte do sustain dela é bem tradicional com skills de cura por hit, porém ela tem um ponto levemente preocupante, que é o fato que ela se cura em skills de movimentação, especificamente aquele teleportezinho do Q cura ela, o shift para trás quando ela voa, não o dash, quando ela voa também cura ela, não cura tanto quanto a dracania, não é metade da vida instantaneamente, é curinha de 200, 300 ali, mas o fato dela se curar em movimentação, por si só já é um pouquinho roubado, claro, não chega nem perto da dracania, esse boneco aqui ainda tem uma cura normal comparado com a dracania. No quesito PVE, apesar de eu não ter testado ainda, eu acredito que ela vai ser basicamente uma Guardian Awakening 2.0, tem bastante guarda frontal, bastante super armor, passiva de defesa mantém ela segura, sustainzinho, acredito que ela vai ser uma Guardian Zona ali, soltando as skills dela, rotacionando guarda frontal, rotacionando as skills de super armadura. No quesito PVP, por causa do espaço dela, ela com certeza vai ser roubada, não vai ter como punir ela enquanto ela tiver aquele espaço dela online, porque se ela se colocar numa animação travada de super armadura, ela vai conseguir cancelar com espaço, se ela se colocar numa animação travada de guarda frontal, ela vai conseguir cancelar com espaço. a melhor chance que você vai ter contra ela é tentando gravar ela, mas ainda assim, você vai depender dela não conseguir apertar espaço a tempo, e considerando que o cooldown do espaço é só 5 segundos, vai ser muito difícil para você. E se você for classe sem grab, já vou adiantando, nem tenta. O boneco é full protegido, ela consegue rotacionar super armor bem fácil, e tem o espaço, é claro, o espaço é muito forte, vou falar muito do espaço. possível ponto fraco, ela tem um gasto de estamina relativamente grande, se você spamar muito a movimentação dela, é claro, mas nada tão absurdo, já vi classe muito pior do que isso, dá para gerenciar se você não spamar todas as skills de movimentação de uma vez, igual eu estou fazendo aqui. É claro, tem também a skill zona da bolota que se você quiser se mover com ela, vai estamina para caramba, mas no geral dá para gerenciar se você souber pelo menos rotacionar ali, tipo, o shift C dela que tem uma animação grandona, recupera estamina, o shift F dela também dá para usar para recuperar uma estamina em guarda frontal, e o espaço, apesar de não recuperar estamina, ele também não gasta. Eu vou falar muito desse espaço ainda, eu estou vendo, essa skill aqui é o poder da classe toda, se eles nerfarem essa skill aqui, é a classe toda, indo embora. ou sendo balanceada, é claro. Enfim, estou ansioso para jogar com ela, essa classe combina muito com o meu estilo de jogo, o motivo de eu jogar com o Berserker é de ele ser uma classe de engage, com bastante movimentação e bem tanquezona, e essa classe, quase uma versão melhorada disso aí, para ser quase sincero. É claro, o Berserker tem seus pontos e ela tem os pontos dela, mas essa classe está muito boa para o estilo de jogo que eu curto, eu espero que eu chegue logo, vai chegar logo, vai chegar quarta-feira para nós, mas eu estou louco para jogar umas nodes com ela, fazer um PVP com ela, vamos ver o que vai ser o bonecão da vez. E é claro, de preferência que venha um nerf da Dracanion junto aí, para deixar o negócio balanceado. Enfim, obrigado por assistir, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aí o que você está achando da classe nova, panela out. Panela out.